Mano, chegou o grande dia rapaziada, é o seguinte mano, hoje é o grande dia e eu já tô com a camiseta aqui em homenagem a Supercell Porque hoje tem uma novidade pra contar pra vocês aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, já estou aqui no Brawl Stars Porque o que acontece é o seguinte mano, hoje é um dia de novidades, um grande dia, muito importante Eu venho falando aí no Instagram, no Twitter, no... todos os locais, aqui também no Youtube, também em vários vídeos Porque é o seguinte, já botei minha camiseta na Supercell porque, mano, o que acontece é que eu vou para a Finlândia, mano, isso mesmo Estou indo hoje, você tá vendo esse vídeo, provavelmente na hora que você estiver vendo esse vídeo, eu já estou aí no aeroporto ou no avião Sim, já estou a caminho da Finlândia, vou eu e mais alguns influenciadores também, Nery, Cauê, o Iago, Gustovou Muitos, muita gente bacana pra poder cobrir o lançamento do Brawl Stars, mano Isso mesmo, o lançamento do Brawl Stars vai rolar dia 12 do 12 e eu estarei lá junto com esses brothers Vou fazer live de lá, vai ter vídeo vlog também da Supercell, do escritório e também jogando o Brawl Stars lá com a galera Vai ser animal incrível, vai ser uma viagem muito top e eu espero que vocês estejam comigo Pra poder acompanhar tudo, cara, você tem que seguir aqui no Instagram, mano, aqui tá passando por algum lugar aqui, ó Instagram, vai lá no Instagram, já segue lá também, é Bruno Clash Pra você não perder nada, eu vou ficar fazendo uma cobertura top, vai ter ao vivo, vai ter stories, vai ter foto também Então não vacila, mas não perde, com certeza eu vou trazer tudo que eu puder lá no Instagram E é claro, aqui teremos vídeos vlogs, assim que possível, assim que puder, eu faço também e trago pra vocês Mostrando lá como tá todos os bastidores e também aí alguns vídeos com a galera de lá também, beleza? Vai ser muito bacana E pra comemorar isso tudo aí, eu tô treinando bastante o Brawl Stars Tô pegando firme bastante mesmo Tanto que, ó, já tô aqui com 5.490 troféus Tô subindo bem, bem rápido inclusive E agora eu quero, neste vídeo, pegar aí 5.500 troféus Então, nós vamos juntos aí, nessa briga, a partir de agora, jogando o Brawl Stars Vamos lá então, vamos ver se a gente consegue chegar a 5.500 Vamos aqui no combate, que é o modo que é mais garantido que vá dar bom Porque aí depende muito mais de mim e não dá sorte de pegar alguém do multiplayer E vamos ver se a gente consegue ganhar aí, acho que duas vitórias Então, bora lá rapaziada, já tô aqui dentro do jogo E vamos em busca aí de 10 Eu preciso de 10 troféus Vocês viram aí que a conta fecha com 10 Então, vamos lá Eu saí num lugar meio que, não sei Eu saí pro lado errado, eu não sei Acho que eu saí pro lado errado Vamos lá, não consegui pegar nenhuma caixa ainda Vou ficar de zóio aqui pra ver o que dá pra fazer Aqui não tem ninguém Aqui não tem ninguém Aqui tem coisa, aqui tem coisa A gente sai correndo aqui, senão a gente perde aqui, não pode não Ó galera, eu tô tentando me concentrar Então, se eu ficar quietão é porque eu tô na pegada, mano Bom, tem 9 ali, tem eu e mais 8 Vou dar uma segurada aqui Vamos ver como vai tá aqui agora pra poder partir nas estratégias E já temos ali, ó O Danamike Danamike é des... Cara, é horrível Ô Brawler chato De longe o bicho vai dar um trabalho, mano Mas dá um trabalho Bom, vamos ver aqui, ó Sempre bom pegar esses manos aqui passando aqui na correria, ó Só nas pretas ali, ó E agora? Ficou sem... Sem fazer, já tá ferrado, tá ferrado Bom ali, ferrou Boa Bom, vamos dar um dano ali também Beleza, estamos tentando escapar aqui Debuena Beleza, escapamos Estamos em sexto aqui Vamos dar um dano ali, vamos dar um dano ali De leve, de leve, de leve Tem que tomar muito dano aqui Também não quero tomar dano Vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer aqui Tem alguém aqui? Não, tem não Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho aqui Filha da mãe tá jogando o... Tá docapalhando Ficamos em quinto, é isso? Quinto? Quinto não é tão bom Mas pegamos um troféu, tá? O Dinamike ali me atrapalhou demais Precisamos de nove agora, rapaziada Acho que agora a gente precisa de uma vitória E aí, uma boa colocação depois, né? Vamos lá então Não vamos desistir Vamos pra cima Porque o negócio vai ser muito bom Vamos lá, nós vamos bater Cinque quinhentos nesse vídeo, mano Tem noção Que vai ser cinco quinhentos nesse vídeo, mano Bom, vamos lá então Deixa eu ver quem tá aqui comigo aqui dentro Por enquanto ninguém Tá? Já foi, a Shelly foi lá por fora Preferi ir por fora, tá? Vamos ver ali Eu tenho que derrubar aqui Essa caixinha De leves Pra poder ficar com dois também E aí já ir pra cima Das outras caixas Vamos ver aqui embaixo Porque aqui embaixo sempre tem uma caixa perdida Será que tem hoje? Será que tem hoje? Não Já foi Ou já foi Eu acho que esse... Eu acho que... Ah, acho que... É, já foi pega Já foi pega Tá, vamos ver aqui em cima Se tem alguém Não tem ninguém Lá no meio Alguém já pegou as caixas? Já pegou as caixas? Vamos lá Vamos dando, dando Vamos dando, dando, dando Eu preciso pegar O meu... Ai, caramba Eu não queria... Eu queria pegar ali Eu preciso pegar meu poder Meu especial Vamos dizer assim, né? Meu super Vamos lá então Vamos tentar usar nosso super daqui a pouco Por enquanto ainda falta, hein? Por enquanto ainda falta Tá, vamos ficar de olho Porque, ó Esse... Daranamai Tá safadinho Tá safadinho Tá só de zóia ali na gente Então Vamos ficar de olho ali Vamos ver o que dá pra fazer aqui, ó Nossa, ele estourou tudo ali, hein? Estourou tudo ali Tem cinco negros além de minha também aqui, ó Vamos ver o que tem pra fazer aqui Vamos lá, vamos lá Ah, tem aqui, ó Daranamai que tá ali Daranamai que tá ali O safadinho tá ali Hum... Ai, quase que eu perdi Nossa, mano Quase que eu me ferrei De bobeira, mano De bobeira Meu Deus Olha isso 418 Eu tenho que recuperar minha vida aqui Porque o bicho vai pegar ainda E eu preciso estar pronto Com o bicho pegando, mano Vamos lá, então Vamos ficar de olho aqui, ó Nossa, escapei da hora certa Na hora certa, certa, certa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá, ele tá com 6.480 de vida, né? Vamos ficar ligeiro Porque Agora a gente pega ele Filha da mãe Filha da mãe Pegamos, pegamos Quem disse que não? Quem disse que não? Meu amigo Nossa Nossa, mano Meu Deus Quase que eu me ferrei aqui Quase que eu me ferrei aqui, hein? Quase Mas foi, olha Por pouco Mas eu tô em busca da vitória, meus amigos Eu não posso perder aqui agora Então, vamos ficar aqui, ó Vamos ficar aqui agora E vamos esperar pra ver qual que vai pegar ali O que que vai pegar ali, hein? Opa, não deu nada ali, não Beleza Beleza Nossa, batei Tá Pegamos ali, ó 6 pontos Precisamos de 3 Então é isso? É isso mesmo? Deixa eu ver Precisamos de 3? É isso mesmo? Deixa eu ver se a conta acerta Foi mais 7 Mais 3 Ou seja Eu preciso terminar em quarto colocado No mínimo Pra bater aí os 5.500 Vamos lá, então Agora é a hora, rapaziada Bom, vamos lá Vamos ver se Não, ele já Já abriu mão daqui da casinha Vamos pegar o outro aqui A outra caixa Já pegamos a outra caixa Vou deixar ele por enquanto de buenas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu ver se aqui tem a caixa Tem a caixa Tem a caixa Aqui ninguém pegou ainda Maravilha Vou pegar a terceira caixa aqui também Vamos ver se tem gente aqui O cachorro tá doido lá fora, mano O cachorro tá doidão lá fora Vamos ver se tem gente aqui do lado Não tem ninguém também Vamos ver aqui, ó Aqui, ó Aqui é sempre perigoso, mano Esses matinhos aqui são sempre perigosos Sempre vasculhem os matos Pra ver se tem alguma coisa, mano Porque, mano É complicado, mano Tem que ficar de olho Tem que ficar de olho, ó Não tem matinho Aqui tem uma caixa Caixinha, caixinha, caixinha É sempre bom Beleza 4, 4 caixinhas Já peguei 4 caixinhas Já peguei Vamos ver se a gente consegue dar um dano Hum, não deu Não deu, não deu, não deu Já vazare, já vazare Beleza Vamos ver se a gente consegue Pegar no spray Ó, estamos em sexto Temos eu e mais 5 Lembrando que se eu ficar em quarto Eu consigo Se não me engano é quarto É, acho que é quarto mesmo Se eu ficar em quarto Eu já consigo pegar o... Ó, tá com super mirado, ó Super mirado Se ficar em quarto Eu já consigo pegar o que eu preciso Pra poder bater os 5500, mano Então tem que ficar ligado Tem que ficar ligado ali Ah, matamos Matamos, matamos ali Vamos ver se está ali ainda Boa, boa Ai, não Não era a hora de perder Essa não era a hora de perder Não conseguimos Mas agora a gente vai Vamos lá então Então agora é a hora de pegar aí o que falta, mano Essa é a hora de pegar o que falta Falta pouco Falta 3 Então Essa é a hora que a gente vai buscar As 3 que faltam Vamos lá então Confia Confia na cal Confia na cal Confia no pai, mano Vamos que vamos Vamos lá então Deixa eu ver o que está aparecendo aqui Onde eu vou nascer Nascer aqui Sempre nasço aqui Nessa junçãozinha Tá bom, tá bom Não reclamo não Porque tem duas caixas logo aqui, mano Aí é de buenas Aí é lindo aqui pra mim Porque eu já nasço aí com duas caixinhas Livre, 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 mano Vamos lá Vamos ver se lá em cima tem caixas ainda Internet no trola não, hein Internet no trola não Ah, filha da mãe Opa Pegamos a caixa dele Roubamos a caixa dele Tá ótimo, tá ótimo Roubamos a caixa dele Conseguimos a caixeta dele Vamos ver se tem uma caixa aqui embaixo ainda Hum, não tem não A Shelly já roubou aqui, hein A Shelly já Já pegou pra ela essa caixa Bom, vamos lá então Vamos ver se a gente consegue aqui agora É Esses Esses troféus que faltam Pra gente poder fechar Os nossos 5.500 E ir pra Finlândia mais felizão Né, moleque? Olha Bom, aqui não tem nada Opa Demos dono ali Demos dono ali É um É um brother meu É um parceiro meu ali Um outro parceirote ali Vamos ficar de olho Ele quer fazer amizade Quer fazer amizade Quer fazer amizade Vamos ver ali o que ele quer fazer Quer fazer amizade Vamos ver de ficar de olho Não Com amizade ou sem amizade? Vamos lá Vamos lá Com amizade Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Opa Tem gente ali Tem gente ali Hum Quase, quase, quase Quase Vamos lá ajudar Lá meu brother Aí, boa Salvei meu brother ali, né Agora a gente vai ver se consegue pegar esse mano aqui atrás Ó Ó Ó Ó Ó como foi Ó como foi Ó como foi aqui, ó Ó lá, ó lá, ó lá, ó Ah, ele botou ali o ursão Mas não vai dar não O ursão sem chance, mano Opa O meu brother morreu E aí acabamos Ó, já ficamos em quarto Já conseguimos Nossa Nossa Meu da Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Vamos ficar aqui de boa Não Vamos pegar na espreita Vamos pegar na espreita Vamos pegar na espreita Vamos pegar na espreita Nossa, que lindo, mano Que lindo, mano Que lindo É, moleque Aqui é assim, mano Moleque, aqui é assim Vamos lá então Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos fechar isso com uma vitória Vamos fechar isso com uma vitória Seria lindo, hein Seria lindo Seria não É lindo porque é vitória Molecote, muito bom Conseguimos a vitória Que precisávamos Agora até passamos Dos 5500 Dá uma olhada 7 pontos Show de bola Pegamos um primeiro Um segundo E um Que foi mais ou menos, né Mas tá bom, ó lá Sair aqui Pegamos 300 troféus Com este Brawler E agora chegamos a 5500 No Brawl Stars Vamos coletar 150 de brinde Aqui, moedinhas Nunca é mal, né Moeditas E agora a meta é 6k A meta é 6k Eu quero 6k Pra poder pegar aquela mega caixa E também chegar àquela nova liga, né mano Então foi isso, mano Muito top Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo foi um vídeo Com uma mensagem muito bacana No início E é claro Chegando aos 5500 troféus Tamo junto, galera É nóis Muito obrigado Não se esqueça Não se esqueça de dar seu like aí Se inscrever no canal Ativar o sininho E me acompanhar lá no Instagram Pra poder saber tudo Sobre a viagem Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui! Tchau